O 360 é uma das técnicas mais famosas e controversas do Dead by Daylight. Mas por algum momento você já parou para se questionar quem foi o primeiro a descobrir o 360? Essa é a minha técnica favorita e é o motivo que me chamou a atenção para jogar o Dead by Daylight. Então eu levei a missão de descobrir quem originou essa jogada maravilhosa e tudo começa com uma história que se repete todos os dias. Uma das versões dessa história começa em 1971 com Antônio Meucci que inventou a primeira versão de um objeto que você provavelmente não vive sem, o celular. O Meucci fez uma patente temporária do seu protótipo de telefone e quatro anos depois, quando essa patente venceu, ele não pôde pagar 10 dólares para renová-la e ele acabou perdendo a sua patente. Só que dois anos depois apareceu um cara chamado Graham Bell para fazer o registro de, adivinha o quê? Uma patente de telefone. Meucci ficou com raiva e tentou processá-lo e para isso ele precisava de provas que ele era o inventor. O problema é que ele tinha enviado o seu projeto e seus desenhos originais para um laboratório chamado Western Union. E para sua surpresa, foi dito que os seus designs tinham magicamente desaparecido. Mas o interessante é que Graham Bell estava trabalhando exatamente nesse mesmo laboratório na época que Meucci enviou seus planos e desenhos. Coincidência. Nós dois somos detetives agora e detetives não acreditam em coincidências. Escuta essa. Graham Bell tinha uma esposa e uma mãe que eram surdas. E com a criação do telefone, para quem diabos que ele iria ligar? É muito provável que o Meucci é o inventor original do telefone e Graham apenas levou os créditos pelo trabalho dele, que é exatamente o que acontece há muito tempo com o 360. Quando você pergunta para um jogador de DBD quem foi que inventou o 360, rapaz, eles muito provavelmente vão dizer que foi o Noob Tree ou o Aeron ou talvez até eles digam que foi o Demi. Mas dentre esses três, é fácil identificar quem foi o primeiro a, ao menos, popularizar o 360. Basta ir no canal de cada um deles. O primeiro vídeo de 360 do Aeron foi em 9 de setembro de 2017. O primeiro vídeo de 360 do Noob Tree foi bem antes disso, em 24 de fevereiro de 2017. E o Demi, olha, eu achei um vídeo dele em 2018 bulinando streamers que me fez rir bastante. Mas não foi ele que popularizou o 360, não. Eu diria que o Noob Tree popularizou o 360 para o público mais mainstream devido ao seu enorme alcance. Mas em nenhum momento ele disse que inventou o 360. Então eu fui finalmente pesquisar no Google. Quem diabos que inventou o 360? Eu não esperava encontrar nada, para falar a verdade, mas lá estava uma pista. Tinha um brasileiro afirmando que o youtuber Otofu disse em um dos seus vídeos o nome de um cara mais conhecido que popularizou o 360. Não é uma pista muito foda, mas é alguma coisa. O problema é que eu vi vídeo após vídeo do Otofu e eu não encontrei o momento que ele indica quem seria o cara que popularizou o 360. Será que ele só estava falando do Noob Tree e a gente ia voltar para o ponto inicial? Cara, mesmo nos vídeos mais antigos do canal, eu não achei absolutamente nada. Foram horas perdidas vendo vídeos desse cara até o momento que eu percebi que o rapaz do fórum talvez se confundiu, ou foi outro streamer que falou, ou isso foi dito em live e não tinha como a gente achar. Por não conseguir progredir com a pesquisa, eu senti que eu perdi meu tempo à toa. Eu realmente fiquei cansado e foi exatamente nesse momento que eu queria desistir que eu tive um momento de eureka. Muito tempo atrás eu vi uma montagem de 2016 muito antiga que tinha vários 360 e era de um cara chamado 72 horas. O nome do vídeo é The Dawn of the Final Day, sei lá se eu falei certo isso. Esse vídeo possui mais de um milhão de visualizações e ele foi postado em 8 de dezembro de 2016. Nessa montagem nós temos paletes reversos, o 360, o famoso tech de colisão chamado de Pinto Tech e até o Keg Tech que o Gonzaga chama de Uchonga. Seria o 72 horas, o Thomas Edison do Dead by Daylight? O cara inventou tudo que a gente usa hoje, bicho. Levando em conta que o Dead by Daylight foi lançado em 14 de junho de 2016 e 5 meses depois o 3Dias lançou esse vídeo com todas essas jogadas. Isso significa que ele é o inventor certo, boys and girls. Bem, por algum tempo eu achei que sim. Mas similar à história da invenção do celular com Graham e Miuchi e várias outras histórias como a do próprio Thomas Edison com Nikola Tesla, elas confirmam que se tem alguém fazendo uma coisa hoje, ela muito provavelmente já foi feita muito tempo atrás por outra pessoa. Então eu continuei procurando e não demorou muito tempo para eu achar um post chamado O 72 horas não inventou o 360. E nesse post tem um vídeo de 18 de julho de 2016, apenas um mês após o lançamento do DBD. E esse vídeo mostra os primórdios de uma das minhas jogadas favoritas. Você pode até argumentar que isso não se parece nada com o 360 que nós vemos hoje em dia. E isso é verdade, da mesma forma que o primeiro telefone não tem nada a ver com o celular que você está segurando na sua mão agora. Ou até mesmo com o primeiro celular que foi inventado. Antônio Miuchi inventou o telefone, que depois foi adaptado para virar o telefone móvel por Martin Cooper. E hoje em dia nós temos os smartphones. Então não é porque o 360 antigo era só um 180 ou só uma viradinha, que significa que ele não é um 360. Essa foi apenas a primeira forma dele. Os que vieram depois aperfeiçoaram a técnica. Com apenas um mês do lançamento do DBD, o Sleekful TV lançou um tutorial de como fazer o 360, que ele chamava de Cobis. Mas quatro dias após o lançamento do jogo, ele já tinha dado o seu primeiro 360 e já tinha postado no YouTube. É possível que durante o beta, alguém tenha dado 360. Mas como a evidência mais antiga do 360 é esse vídeo, de quatro dias após o lançamento do jogo, eu diria que o Sleekful foi o pioneiro dessa técnica, que é um problema para os labirintosos. E agora finalmente, depois de uns seis anos, ele receberá os seus devidos créditos. Mas isso não remove a importância dos outros que popularizaram o 360. Diferente de casos como o da invenção do telefone e da lâmpada, eu duvido que os jogadores de DBD estavam dando 360 e pensando em levar os créditos por algo que outra pessoa inventou. Eles só estavam preocupados em fazer a sua Juke montagem ser a mais foda possível e eles provavelmente deram um nome bem melhor. Ob não é o melhor nome, velho. Foi mal, Sleekful TV. Isso é mais um testamento para você ver como o marketing é importante. Não adiantou nada ser o primeiro a fazer o 360. Muitas vezes é importante saber como fazer, editar e publicar da melhor forma possível. Ou ao menos da forma mais palatável possível. O 360 foi uma técnica que o Sleekful TV descobriu, mas ela não foi prevista pelos devs. E no início, o 360 era dado como um bug ou um exploit. E eu falo sobre esse e outros techs que antes eram bugs e viraram features no vídeo que está na sua tela agora. Não esqueça da sua água, dos seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.